E aí galera, é o seguinte, estão atendendo ali, eu não posso falar alto, mas estou novamente na Rockets, né, ali ó, Rockets, e hoje eu tenho algumas pessoas especiais para mostrar para vocês, eu vou começar mostrando o Arthur que me fez vir até aqui, eu estava na minha casa de cueca, de pijamas, editando o Arthur, e o Arthur também ligou, falou, o Arthur veio aqui, ele está louco por um mousepad assinado, e aí eu fiz um abraço muito especial, posso mostrar, né Arthur? O Arthur falou que a letra é bonita, então eu vou mostrar por causa disso, ó. Olha que letra bonita, olha que letra bonita, eu jogo videogame o dia inteiro, e quem joga videogame tem a letra feia, eu nunca vi ninguém que joga videogame com a letra bonita, eu também não, é horrível, senhor Jesus, eu demorei meia hora para assinar isso tremendo, assim, medo, mas enfim. E eu tremendo de felicidade, né, o Arthur, estamos juntos, Arthur está aqui na Rockets, muito louco, veio aproveitar a Dallan House de graça, a Dallan House mais legal do país, que você não paga, e olha o que eu encontrei aqui, deixa eu filmar essa pessoa, ó, seguinte, nós temos aqui duas visões do mesmo vídeo, Cara, vai ficar muito, ó, que da hora, sua tela já é, tipo, igual seus vídeos, sim, que da hora, Cross, vai automático, eu não fiz nada, esse aqui é impressionante, Nossa, que animal, mano, por isso é bonito, eu fico bem mais bonito ali do que aqui, sim, o segredo, ó, porque, ó, vocês vão ver que aí no canal do Patife, eu estou feio para porra, mas lá no meu canal eu estou bonitão, no canal do Cross, eu ainda estou feio, mas eu estou menos feio, Não, você está bonitão, ó, você que está vendo aqui, aqui, você, veja aqui, sim, que eu estou bem mais, nossa, gente, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo bem bonito, esse é o segredo das novinhas, entendeu? É o segredo da trans, entendeu? Na verdade não sou eu, é o celular que faz tudo e a câmera. Porra, como assim, velho, eu estou surpreso, gente, estou surpreso, é muito legal. Então, ó, vocês que estão vendo aqui no meu canal, vai ver ali no canal do Patife. E vocês que estão vendo no meu canal aqui, ó, vai ver no canal do Cross, e compara, aí falam, gente, é mágico. Exatamente. O que a gente vai fazer aqui, Patife? Cara, olha onde a gente está aqui, ó, vamos filmar junto, vamos subir. Cara, ficou muito foda. Ficou muito foda. Se a gente editar isso direito, vai ficar tão legal, gente, eu estou surpreso. Como é que a gente pode fazer Inception legal de câmera? Tipo assim, ó, vira pra lá você. Ah, eu viro pra lá. Isso, isso. Olha aqui, ó, olha que legal. Gente, isso é muito divertido. Vamos dar rolê na Rockets, assim? Vamos, vamos, vamos. Não, mas tem que ir de costas. Não, como é que a gente, não sei como a gente pode fazer. Vamos de costas, vamos de costas, assim. Cara, então tem grava. De qualquer maneira, ó, se você quer, você vai lá e vê no canal do Patife, hein? E você vai lá e vê no canal do Tupro. Ah, e vocês que pensam aí, piratas e miteros, se odeia, é verdade, a gente se odeia pra caralho dela. A gente já saiu na mão duas vezes, entendeu? É um inferno. A gente foi pra loja, aqui é o nome. Exatamente, exatamente. O Patife aqui não tem mais caminho, Patife. Eu estou tentando, gente. É bem difícil aqui dentro, né? Aqui tem os headsets atrás da gente, ó, e do outro lado. Agora vamos pra lá e vamos voltar lá pra fora. Foi uma péssima ideia isso daqui que a gente fez. Está horrível, boa. Está horrível, gente. Os outros, tá, vamos voltar. Sim, isso é inovador. Isso é inovador, é inovador, é inovador. Cara, você tem que estar com esses dois vídeos abertos ao mesmo tempo. Vai ser tão legal, sério. Vai ser muito... O que a gente vai fazer? Jogar GTA no Oculus Rift. A gente vai jogar GTA no Oculus Rift, o que vai ser insano. Sério, vai ser muito legal. Sim. Então, não percam. Nem no seu canal, nem no seu canal. Não, peraí, esse aqui é o seu canal, esse aqui é o meu. Eu estou perdido? Gente, será que eu sou burro ou é difícil mesmo, não sabe? Não, é bem difícil, porque eu nunca fiz isso na vida. Se você tinha feito isso, eu não tinha feito isso. Não, a minha mente está maluca. Meu Deus do céu, são muitos... Que coisa esquisita, o Patife. Mano, está muito estranho isso, sério. Meu Deus. Eu estou com medo. Não sei o que dizer mais. Bom, vamos gravar GTA logo, né? Vamos. Valeu, galera, valeu, galera. É nóis, hein? E eu amo o Patife. Estamos juntos. Ah, eu tenho que falar. Eu cheguei aqui na Rockets e liguei para o Patife. Dez minutos ele já estava aqui. Dez minutos. A hora que eu fiquei sabendo que o Kross estava aqui, eu nem pensei. Eu estava de cueca e eu vim de cueca. Exatamente. A gente já se amou um pouquinho, um pouco de leve e tal. Depois que a gente se bateu, porque a gente se odeia... Exatamente. É isso que acontece. Bom, então é isso aí, galera. Estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos. Valeu, beijo aí para os dois. Mano, terminamos de jogar o GTA no Oculus Rift. Foi muito legal. Eu gostei. Eu passei meio mal, você passou mal também. Passei mal, dá tontura, mas vale a pena. É muito louco. E aí a gente trouxe... Foda-se, eu vou pular o action dos GTA. Eu sei que o GTA a princípio era o mais importante. Era, até agora pouco era. Então, aí a gente jogou um simulador? Um vídeo? Eu não sei. Eu diria que é um simulador bem legal. Eu diria que é um presente dos deuses para a humanidade. Parceiro. Eu não queria um Oculus Rift até agora. Eu estou sendo honesto, entendeu? Não sei se vocês não sabiam o real sentido do Oculus Rift até esse momento que a gente vai falar para vocês. Mano, mano, a gente pode falar o que a gente estava vendo ali? Eu não sei se eu posso falar. Eu não sei. Eu não vou falar, não. É pesado. Não é pesado, é bem leve. Ah, a fala. Vai. Mano, caralho. Eu queria falar isso de uma maneira leve, entendeu? Você descreveu, cara. Pensa no Oculus Rift. Pensa no Oculus Rift. Mas não pense no Leon, né? Não. Não, não, não. No Alan Zona. Não, não. Também não. No BRKC Duo. Também não. Não, não, não. Longe disso. Imaginem um Oculus Rift. Agora. Pensa. Ah, tem uma ideia melhor. Sabe o YouTube? Vocês gostam do YouTube. Pensa no outro que vocês gostam mais que o YouTube, mas que sua mãe não pode ver. Sim. Um outro site parecido que você sobe vídeos lá. Você não. Você só assiste. Você... Não sei. Não sei. Não sei. Talvez você seja um produtor de conteúdo lá também. Ou você vaza um revende. Não sei. N coisas. Aí imagina, você vê... Sei lá. Imagina agora. Você tá vendo o U-Cross aqui e aí você tá com o óculos Rift. Então a gente tá no tamanho real aqui na sua frente. Sim. E só a gente. Você não tá vendo mais nada saído. E pra onde você olha, você enxerga o que você quiser, entendeu? Você controla a câmera que eu estou controlando agora. Agora eu substituiria o U-Cross pela puta de uma gostosa pra caralho. Mas muito gostosa, mano. Gostosa. Esse tirar a minha roupa do Cross no lugar que é gostosa, lógico. Você não imagina o Cross. Mas não sei. Se você quiser imaginar o U-Cross pelado nessa situação também, eu não julgo ninguém. Ainda mais o Cross que é gostoso assim e tal. Tudo bem. Então imagina uma gostosa, mas muito gostosa. Cara, assim, a sensação é incrível. E veio de surpresa, porque a gente não veio aqui pra isso. A gente deu a mão pra isso e veio pra jogar GTA. Agora o pessoal aqui da... Tem um pessoal aqui, né? Que eu não quero dizer quem é. É, eles foram fugir o bem. Tem um pessoal aqui, olha lá. Ó, ó, olha lá. Eles têm a sensação de coisa errada na internet. Pessoal aí que não sei, né? Sabe esse tipo de clube do GTA? Não é nada perto disso, cara. Esse é real, velho. O bagulho é surreal, velho. É incrível. Mano, é surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Olha, eu vou terminando por aqui. E se você vier aqui na Rockets, esse você não vai poder mexer. Esse não, esse não. Mas você pode sempre comprar um Oculus Rift. Eu vou comprar. Vocês, olha, comprem um Oculus Rift e façam testes. Sim, chama Real Player, eu acho, esse negócio. Exatamente, façam testes. Você não faz testes, você compra o seu computador. Você quer fazer de tudo. Jogar, assistir vídeos no YouTube. Ah, vou baixar tudo da Steam. Tudo. Então compra o Oculus Rift e teste. Teste. Reconselho. Use a imaginação. Fogo. É nóis.